Prometeu, não cumpriu, o Wilson mentiu! Na campanha, o candidato Wilson afirmava que ia melhorar a segurança do Amazonas. Com polícia mais perto, e o que mais teve foi assaltante por perto. Ia aumentar o policiamento ostensivo nas ruas, e o que se viu foi placa e mais placa nas ruas. Por isso que na segurança o povo fala... Prometeu, não cumpriu, o Wilson mentiu! O Amazonas é o segundo estado mais violento do Brasil, perdendo apenas para o Amapá. E Manaus é a 37ª cidade mais violenta do mundo. Casos como o do jovem Melchizedek viraram rotina na vida das famílias amazonenses. Até quando vamos ter que conviver com isso? Do jeito que está, não dá. Muito feliz, minha mãe. No dia que ele recebeu o crachá dele, ele beijou, beijou, me abraçou. A mãe só está feliz. Sim, meu filho, eu estou muito feliz, 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 feliz. Em 2021, as mortes violentas aumentaram 54% no Amazonas. Um recorde no país. Mais de 1.500 pessoas foram assassinadas. A maioria jovens de 15 a 29 anos. Melchizedek, morto por assaltantes em um ônibus, foi uma delas. Melchizedek teve que sair daqui, vai buscar uma vida melhor. E não chegou a realizar esse sonho. Amazonas, para ter segurança e paz, tem que mudar. Vá correto com o Dudu. A segurança pública, ela tem solução. É uma política em que você combina, de um lado, uma polícia bem treinada, com bom efetivo, com pagamento justo, para fazer a segurança. E, de outro lado, você abre uma avenida de oportunidades para as famílias. Eu, de uma única vez, promovi 3 mil policiais, porque eles estavam anos sem promoção. Criei o jovem cidadão, para dar a alternativa da disputa do bem contra o mal. Você está dando o livro no lugar da arma. Você está dando o diploma no lugar da prisão. Amigo, isso muda. Isso transforma. As mulheres são mais da metade da população do Amazonas. Mas isso não corresponde à atenção que elas recebem do governo do Estado. Quando precisam, dificilmente encontram proteção contra a violência. E sofrem com a falta de acesso aos serviços de saúde. Eu já sofri violência doméstica. Eu tenho marcas no meu corpo, na alma, no coração, em tudo. Quando fui governador, eu criei a Delegacia Especializada da Mulher. Eu coloquei nas delegacias um programa em que tinha um psicólogo e uma assistente social dentro da delegacia. Nenhuma mulher deveria passar por nenhum tipo de violência. E aí não adianta fazer discurso. Tem que saber como fazer. E aí, eu, ao lado do Eduardo, vocês podem contar que eu não estou aqui só representando a presença das mulheres. Mas para ser a extensão dessa voz. Porque eu sei o que é a violência contra as mulheres na pele. E vocês podem contar com a gente para isso. O atual governo pensa que o crime só funciona no horário comercial. A maioria das delegacias fecha às 17 horas durante a semana. E aos sábados e domingos, a maioria não abre. Como é o caso em Novo Israel e Santa Itelvina. Em bairros como Alvorada, Redenção, Compensa, Lírio do Vale e Nova Esperança, não existem centrais de flagrante. Enquanto a segurança fecha, o crime funciona 24 horas. Chega de atraso. Nós precisamos, portanto, dobrar os investimentos na área de segurança. Dobrar o efetivo da polícia militar. Dobrar o efetivo da polícia civil. As nossas delegacias não funcionam. E não funcionam por falta de funcionários. Por falta de planejamento. Por falta de tecnologia. O que falta? Políticas sócio-educativas e oportunidades. E aí vai ser a grande diferença. Sabe por quê? Porque o jovem vai ter o direito de dizer não. Não, eu não quero me envolver com crime. Não, eu não quero me envolver com droga. Sim, eu quero ser um cidadão pleno. Portanto, combater a violência, combater a falta de segurança, é também cuidar das pessoas e dar um futuro melhor para os nossos jovens. Não posso deixar meu Amazonas do jeito que dá. Desse jeito não dá, desse jeito não dá. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Tem que mudar, tem que mudar. Vote Eduardo XV. Quando o Wilson assumiu o governo do Amazonas, sabia que a estrada era longa para deixar tudo em ordem. E no meio do caminho, ainda veio a pandemia. Passada a tempestade, o Wilson acelerou o seu trabalho para colocar o Amazonas no rumo certo. E agora, tudo o que ele precisa é continuar seguindo em frente. Bora meu povo, com Wilson governador. Novo voto a cada dia, vamos conquistar. Novo voto a cada dia, vamos conquistar. Pra gente vencer no dia 30. Pra vencer de novo o dia 30, pra vencer de novo o dia 30, novo voto a cada dia, vamos conquistar, novo voto a cada dia, vamos conquistar. Se você votou em algum candidato que não está neste segundo turno e está pensando em votar em branco ou anular o seu voto no próximo dia 30, eu tenho um convite pra te fazer. Compare os candidatos ao governo que estão agora aí, dê uma chance pra esta comparação, porque o seu voto pode fazer uma diferença muito grande, muito mesmo, na vida de milhares de famílias em todo o nosso estado, de gente que você nem conhece, mas que precisa da ajuda do governo. E o que podemos falar dessa comparação? Veja bem, de um lado temos o nosso trabalho e as entregas inéditas pra mostrar. Auxílio estadual permanente, prato cheio, maior abono Fundeb da história, passe livre estudantil e asfalto a Manaus. Temos também respostas concretas para velhos problemas, problemas históricos do nosso estado, como o abastecimento de medicamentos, que aumentamos de 12% pra mais de 80%. A entrega da AM070, que passou por quatro governadores e ninguém entregou. A criação das UTIs no interior, a implantação de usinas de oxigênio, a quebra do monopólio do gás, que já está trazendo novos investimentos e empregos para os amazonenses, entre outras tantas realizações. Já do lado de lá, temos a velha política de sempre. Gente que inaugura hospital, mas não coloca pra funcionar direito. Que constrói escola, mas não investe como deveria no professor nem no aluno. Nós somos diferentes deles. Aliás, nós somos muito diferentes deles. E antes que você pense, ah, político é tudo igual, todo mundo enche a sua própria bola para dos outros falar mal, eu te peço um instante de reflexão, pra dizer que as coisas não são bem assim não. Quer ver? Tenta responder aí. Por que o meu adversário, que já foi governador por duas vezes, não fez o passe livre estudantil antes? Por que ele não criou o auxílio estadual permanente antes? Por que ele não trabalhou para duplicar como deveria a AM070 antes? Por que ele não modernizou a AM010 antes? Por que ele não deu prioridade à comunidade da Sharp lá na Zona Leste antes? Por que ele não levou as UTIs ao interior antes? São perguntas que vão te ajudar a tomar a melhor decisão. Uma campanha não é feita de colocar um candidato para cima e colocar o outro para baixo. É feita de comparação, de histórias de vida, trabalho e resultado. É feito de escolhas, a sua escolha. Por isso, a importância de votar em alguém neste segundo turno. O seu voto muda a sua vida e, principalmente, muda a vida de muitos. Faça a escolha consciente. Propostas do Wilson. Vamos promover mutirões de atendimento na saúde de forma permanente. Na capital e interior, para ampliar a realização de consultas, exames e cirurgias. Vamos ampliar o auxílio estadual para mais 50 mil famílias já no próximo ano. Com a Casa da Mulher, vamos atender mulheres vítimas de violência. E criar 100 mil novos empregos com 160 novas obras no Amazonas. Acelera, acelerou. O Wilson Lima disparou. O Wilson Lima disparou. O seu trabalho o Amazonas reconhece. A cada dia o Wilson Lima cresce. 44, confinem. Pra governador, o Wilson Lima outra vez. Acelera, acelerou. O Wilson Lima disparou. O Wilson Lima disparou. Acelera, acelerou. O Wilson Lima disparou. O Wilson Lima disparou. Preparou! Bora pra frente! Vote Wilson Governador 44. O povo vai vencer de novo!